9 horas da matina, dei um banho no foguete Botei a Juju, a favela tá linda Não peita, vixe, tu vai escutar só O rumo para as navias amiga Nós cortando de giro de nave, descendo a viela Uma roda no ar e a molecadinha Gritando, mó chave, postou a cele Gritando, mó chave, postou a cele Sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, gata na garupa, gata na garupa E a impostor, vai! Nove horas da matina, dei um banho no foguete Botei a juju, a favela tá linda Não beita, bicho, tu vai escutar só o rum para as navias amigar Não acordando de giro de nave, descendo a viela Uma rodando o ar e a molecadinha gritando, mó chave, postou a cele Gritando, mó chave, postou a cele Sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, sentido o bailão, brum Enrola o cabo da bicho, daqui esse foguetão, brum Com a gata na garupa, gata na garupa, gata na garupa E a impostor, vai! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti